Ai, então pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar sobre magia de separação para casal, tá? Não liguem para a posição da câmera, eu coloquei assim porque é a única forma de suporte. Mas vamos lá, assim como eu fiz vídeo falando sobre amarração, em relação à questão de separação de casal, é um tipo de magia mais pesada ainda, tá? É um tipo de magia negra que, embora, como eu já falei, embora eu nunca tenha feito para alguém, no meu caso, mas eu já presenciei muitos trabalhos que foram feitos para separar casais. Bom, primeiramente, como é que a magia de separação age? A magia de separação, ela age de forma negativa na vida do casal, certo? Mas, só que, não é todos os casais que os magistas, eles vão conseguir separar. Como assim, Bruna? Por exemplo, aquele casal que, onde ambos são espiritualizados, onde ambos se cuidam, por exemplo, é um casal de umbandistas. Cara, para você separar um casal de umbandistas, você tem que comer muito a gosto de feijão. Para você separar um casal de evangélicos, onde os dois se cuidam, os dois estão sempre vigiando, estão sempre se fortalecendo. Aí, nesse caso, é muito difícil de você conseguir separar. Para você conseguir fazer magia de separação para casal, para funcionar efetivamente, é necessário que haja uma abertura do próprio casal mesmo. Por exemplo, se aquele casal que, além de espiritualizado, eles têm maturidade, né? Eles ficam brigando por qualquer merda, por qualquer bobagem, eles têm muita facilidade. Então, nesse caso, meu bem, nem tente, porque você só vai jogar seu dinheiro, sua energia fora e não vai dar resultado nenhum, né? E os casais que são mais fáceis de separar são aqueles que, por exemplo, a mulher só vive na igreja e o cara só vive no bar bebendo, só vive no paredão. Aí, meu amor, você vai conseguir fazer magia, qualquer magia que você fizer, qualquer linha que você utilizar, você consegue com mais facilidade. Aquele casal onde ambos são muito esquentados, onde ambos brigam por qualquer bobagem, sabe? O cara esqueceu a toalha em cima da cama, a mulher está lá cheando o pau com ele, ele vai lá e grita também. Então, esses casais assim, eles meio que têm uma abertura, uma facilidade para que a magia funcione. As magias de separação, vocês podem estar fazendo na magia, na unha de Exu, né? E na magia Goécia. Só que na magia Goécia é muito mais forte. Só que, porém, gente, eu não recomendo vocês fazerem esse tipo de trabalho, porque, de uma certa forma, quando você joga e faz esse tipo de trabalho, uma parte dessa energia fica com você. Só que magia, mesmo no que diz respeito ao mundo espiritual, sempre tem aquela porcentagem de falha, sabe? Sempre tem aquela porcentagem de falha, às vezes falha em 1%, 2%, e aí essa porcentagem de falha fica com você. Por exemplo, você vai lá, a mulher que você estava não quis ficar com você, arrumou outro. E o que é que vai acontecer? Você vai lá, faz magia de separação, para depois, então, você fazer uma outra demoração. Só que tem porém. Quando você fizer a magia de separação, você corre o risco também dela, além de se separar do cara, não querer saber de você, tomar uma repulsa, tomar um ódio muito grande, mesmo que fisicamente você não tenha feito nada. Sabe aquela mulher que toma, sabe aquela pessoa que toma um ódio da outra, um nojo da outra, sem que a outra tenha feito nada? Então, tem magia de separação, tem os efeitos colaterais, é magia pesada. Eu não recomendo que vocês façam, tá? Apesar de eu estar falando aqui, eu não posso estar citando nomes de casais assim que eu já presenciei, mas assim, eu recomendo que vocês não façam esse tipo de magia, que você simplesmente, a pessoa te largou, quis mais ficar com você. Eu aconselho que você invista mais em você, procure ver nos oráculos, se aquela pessoa que foi embora da sua vida, neste momento, ainda está no teu destino, ainda está no teu caminho. Porque, às vezes, gente, a pessoa se foi porque a pessoa já não está mais no nosso caminho, já não está mais no nosso destino, já não tem sentimentos. Às vezes, aquele ciclo ali já encerrou. E você fazendo magia de separação, para depois você fazer uma outra de amarração, você, além de estar destruindo o destino de outra pessoa, você está destruindo o seu, porque você, lá na frente, pode se conhecer uma pessoa muito melhor. Entendeu? E aí, vocês vão, de uma certa forma, vocês vão acabar trancando os caminhos de vocês. Certo? Porque isso daí também tranca os caminhos da pessoa. A pessoa vai mal no que diz respeito às finanças e uma parte da saúde. Começa a aparecer aquelas doenças no qual você não sabe identificar o médico, o próprio médico não sabe identificar. Certo? E, bom, quer ver um exemplo? É, por exemplo, você começa a sentir muita dor de cabeça, muita dor nas costas e dor no peito. São mais ou menos... E o que acontece? Vocês ficam sentindo dor de culpável, toma remédio, vai no médico, o médico não identifica. Então, não faça esse tipo de magia. A não ser, tem suas exceções, que eu faria, por exemplo, somente nesse caso, tá, gente? Não recomendo vocês fazerem nos outros. E eu não recomendo vocês procurarem a linha de Exu pra fazer isso. Procura logo magia Goethe. Vai no Mago Nael ou vai no outro magista Goethe, né, que tem um conhecimento sólido pra isso. Porque se você procurar qualquer magista, você, ó... Se pode ir legal, tá? É assim, você tem, vamos supor, o caso que eu sou a favor de fazer magia de separação, tá? Vamos supor que eu tenha uma filha e minha filha, ela começa a se relacionar com a pessoa que tá representando um perigo muito grande na vida dela. Eu faria com certeza. Não tenha sombra de dúvida. Por quê? Porque nesse caso, a magia de separação não vai ter muito peso pra você. Porque você tá afastando da pessoa, do seu filho ou da sua filha, uma pessoa que vai fazer muito mal a ela, uma pessoa que vai destruir a vida dela. Por exemplo, você tem sua filha adolescente, a menina tem 14, 15 anos, ela tá se relacionando com a pessoa que não presta, que você tá vendo ali que vai dar merda. Eu não tô falando de implicância não, tá, gente? Eu não tô falando de, ah, eu não fui com a cara dessa menina, eu não fui com a cara desse rapaz, você vai parar de meu filho e de minha filha. Eu não tô falando disso não. Eu tô falando quando a barra é pesada, por exemplo, minha filha tá se relacionando com um traficante, minha filha tá se relacionando com um cara assassino da pesada, meu filho tá se relacionando com uma mulher que é muito promíscua, que não se cuida. Então, nesses casos, eu não vou tá fazendo necessariamente, eu vou tá usando a magia negra pra poder fazer o bem. Eu não vou tá fazendo necessariamente o mal. Por quê? Porque eu vou tá afastando do meu filho e minha filha, aquilo que é ruim pra ele, aquilo que vai estragar o meu bem. Embora naquele momento, pra ele ou pra ela, pareça uma coisa ruim, mas no futuro, no futuro, nós vamos olhar pra trás e perceber que fizemos as melhores coisas. Entende? Somente nesse caso. E também, gente, tá pra nós aqui, vocês também, vocês, especificamente vocês mulheres, dão muita abertura pra que isso aconteça. E fora, mulheres, que vocês também dão uma abertura pra que isso aconteça com o mundo, às vezes vocês jogam a vida de vocês na mão de outras pessoas. Por exemplo, um cara trabalhou o dia todo. Você fica em casa, você cuida dos seus filhos, você faz tudo direitinho em casa. O cara trabalha em dois, três filhos pra poder manter a casa. O cara chega cansado, sabe? Com dor de cabeça, querendo dormir. E o que que você faz? O cara, você abre a porta e você fica... Fulano, meu filho fez isso e isso. O menino fez isso e isso. Ou seja, você fica reclamando com o cara demais. Você fica apertando a mente do cara demais. Você é perturbada demais. Você é doida. Você é agressiva. Você é um pé no saco. Sabe? Você é um cu de pessoa. Você é uma merda de pessoa. E é por isso que seu marido te larga pra poder ficar com outra. A verdade não é porque ele é sacana, meu. Aí o que acontece? Você tem seu marido em casa. Aí você, ao invés de, quando ele chegar cansado do trabalho, você deixar o cara em paz, deixar o cara dormir, deixar o cara fazer o que tem que fazer e resolver seus próprios problemas, mas você fica jogando tudo no seu janeiro. Aí o que acontece? Ele tá na rua, bebendo com os amigos. Aí ele vai, conhece uma lá. E essa rua age totalmente diferente de você. Totalmente diferente de você. E aí o que acontece? Aí ele pega e começa a ir pra casa dela. Ele chega cansado do trabalho, vai pra casa dela. O que é que acontece lá na casa dela? Ela vai, deixa ele lá à vontade, entendeu? Não fica perto da mente dele, não fica, sabe, em cima, não fica azucrina, não fica nada. E aí aos poucos, aos poucos, tá? Porque nenhum cara sai da casa da noite pro dia, aos poucos ele sai, ele vai pegando as coisas dele e vai levando pra lá pra casa da outra. Tá pegando as coisas que ele vai levando pra lá pra casa da outra. Vai ficando mais tempo na casa da outra. Aí ele liga pra você e diz, ah, hoje é feriado, mas eu fui escalada pra hoje. Mentira. Ah, eu tenho que fazer hora extra. Mentira. Que ninguém faz hora extra todos os dias. E aí você fica, você fica me chamando no WhatsApp de madrugada, né? Você fica enchendo o saco das suas amigas, enchendo o saco das suas parentes, chorando, perguntando o que foi que aconteceu. Mas a culpa foi sua. A culpa é sua. Então, eu tô falando especificamente, falando num puxão de orelha nas mulheres, por quê? Porque a maioria que acontece é mulher, tá? Mas a questão é isso. Pare de jogar teu marido nos braços das outras. Pare com isso. Aí depois que a merda tá feita, né? Aí vocês querem procurar uma missão, procurar taróloga pra poder ver o que que tá acontecendo, pra poder ver se a outra não fez trabalho, aí quer fazer magia de separação, aí quer fazer amarração pra poder trazer de volta. E aí, em alguns casos, a mulher vai lá, faz a magia de separação, depois faz outra demarração, tem o macho de volta. Aí quando o macho volta, a desgraçada, em vez de mudar, não muda, hein? Fica fazendo as mesmas coisas. Aí o cara pega, vai embora de novo. Aí fica dizendo que a mãe de Santa é uma monteira, e não é isso, velho. Às vezes a culpa é sua. Entendeu? Então pare com isso, tá? Pare de ficar enchendo o saco, pare de ser grudenta demais, pare de ser muito baixa estrada. Eu tô dizendo que você tem que abaixar a cabeça, pros outros te humilhar. Não. Quem sou eu pra te falar isso? Mas eu tô falando assim, pra você se dosar mais mesmo, entendeu? Não ser muito, sabe? Você não tem que ser muito caladinha, né? Calada, cabeça baixa, mas você também não pode ser, procurar ficar fazendo barraco por tudo. Pare desse negócio de querer senha das redes sociais do cara. Pare de ficar azucrinando a mente, proibindo, ah, não pode ir pro bar, não pode ir pra futebol, não pode ir pra... Deixa, deixa. E vai procurar o que fazer, pra que você não passe por todo o sofrimento que você tá passando. Sabe? Muitas mulheres procuram, e é mais ou menos isso. Aí depois que o cara vai embora, que tá lá com o outro, vocês querem fazer. E não adianta muita coisa. Se vocês não mudarem o comportamento de vocês. Tá? E é isso aí, gente. Mas gente, separação, resumindo, eu sou contra a fazer isso. Por quê? Porque pode acarretar problemas pra você, e às vezes, a situação que você tá, o culpado mesmo é você. é você que tá me assistindo. E somente, eu só sou a favor de você fazer esse tipo de trabalho somente. Nesses casos aí, que eu especifiquei quando você tem seu filho, que tá se movendo com a pessoa que vai fazer mal e tal, com a pessoa barrada pesada, eu sei o que fazer mesmo. Tá? É isso aí, pessoal. Eu espero ter ajudado a algum de vocês. Né? Isso aí, gente. Um beijo a todos vocês, e até o próximo vídeo. Tchau.